Olá pessoal do Passeios Kids Hoje nós vamos mostrar os recebidos de outubro E os nossos primeiros recebidos são esses sucos aqui da Life Mix Que são muito gostosos e nutritivos E tem agora a novidade da Turma da Mônica Nós aprovamos e adoramos E nós recebemos essa linda bolsinha do Clube do Médio Que são acessórios de praia pra você poder brincar na areia Aqui do Shopping São Bernardo Plaza Nós recebemos um monte de coisas E é um dos melhores shoppings pra ir passear com crianças Porque olha o tanto de atividade, pra passar um dia é muito legal Inclusive nós recebemos, nós fomos do Jão de Maria Que é desse shopping E foi muito legal, nós recebemos essa meia Que é muito legal, vale muito a pena ir E nós recebemos essa sacola do ABC Shopping E nós ainda não sabemos o que tem dentro Por isso nós resolvemos abrir junto com vocês Dentro Tem Olha que fofinho, tem uma venda pra dormir O que é do filme Missão Cegonhas E a gente tá muito louca pra assistir esse filme Faz ingressos pra assistir o filme Nós vamos assistir e contar pra vocês Vamos ver o que tem aqui Ah, nossa tia do Outubro Rosa E com essa campanha eles pegam o dinheiro Eles pegam a renda recebida por esses sutiãs Que podem ser comprados na loja de Riachuelo A renda desse sutiã vai pro Amparo Maternal E nós ganhamos da Chinite e do Ponto da Porcelana Essas pintas porcelana Tem essa caneca de patinhas E que também acompanha esse pratinho pra pôr cereais Mas não fica o cara na descrição do vídeo Onde faz se você quiser comprar Ganhamos da Sprint esse livro de poesias E de desenhos para colorir Tem vários desenhos muito bonitinhos para vocês colorirem E esses foram os recebidos Obrigada, muito obrigada por assistir o vídeo E deixa o seu like se gostou